Muito legal, muito bom. Foi bom fazer as imagens que eu vou mostrar aqui, tá bom? Esse é o Paulinho do Peco da Usa. Porra do creme de Itacoa. Antes de engraçadinha, a partir das 22 horas, hoje, a noite da luxúria. Tá bom? Tamo junto. Agora tá ali o poeta, o grande poeta aí. Amigo e lindo, e ao ar, e sempre dando um apoio a gente. José Milton, é isso? Você é poeta, é? Sou poeta e compositor com mais de 800 composições no caderno. Tô com parceria com o Paulo Nascimento. Mando um abraço agora pra Paulo Nascimento, cantor, compositor e advogado, que tá com parceria com música comigo. Música brega de primeira qualidade. Quem quiser a música sua pra gravar, vinha pra que telefone. 9-59-10-5780. 0-11-9-59-10-5780. Você é de onde? Eu sou de Crato, no Ceará, cidade de Crato, colada a Juazeiro do Norte ali. Cidade do Faxiço. E fui naturalizado em Nova Olinda. Nova Olinda. Eu nasci no Crato e fui naturalizado. Fala a poesia aí. Eu vou falar a poesia. Sobre a água que tá faltando, tá em escassez da água, eu falo. Água você é. A rainha de toda a natureza. A dona de todas as belezas. A mãe de todas as criações. A água, se não fosse você, todos nós, seres humanos, iria morrer em uma grande sequidão. Por culpa do homem, se não respeitar o planeta e a natureza, você, a água, vai acabar em toda a nação. A erra. E falo também a poesia sobre o amor. O amor não é ilusão. O amor não é paixão. O amor não é sofrer. O amor é fraternidade. O amor é caridade. O amor é dar amor sem interesse do que você vai receber. Por que quem passou pela vida e não amou ninguém foi alguém que não viveu? Só passou por ela igual o vento que passa pelo deserto e pelo arrelento. É um alguém sem sentimento igual o Juga Pato, que não ama ninguém e não tem sentimento. Eu sou poeta. Ele tá falando isso porque ele veio pra roleta um dia e eu pus no lixo. Coloquei o CD dele no lixo. Mas você colocou, nem eu sei nem ouviu a música do rapaz. Não, a conta é o seguinte. Poiola. Não tocou. Se não tocou, vai polícia. Poiola. Eu ganhei o conterrâneo de Juazeiro do Norte, de Crapo, porém. É eu voltar. Eu fui na casa dele lá, na padaria dele, no escritório dele. Ele brinca comigo, mas ele me ama. Ele não me envolveu. Vamos aplaudir, vamos aplaudir o poeta. Obrigado, meu querido. E aí, vai para o sucesso, menino? Mas sim, vai. É um brega de primeira qualidade. O cantor é bom. É bom e é bom demais. Maravilha. É o menino de Uauá. Eu sou pro penteiro também. Rapaz, pegaram o Ruca Pato pra Cristo. Pra Cristo. Rapaz, esse menino aí, o nome dele é interessante. É Vito do Vale. Cara, vem de longe. Bacana, a música de Bartogaleno vai. Ele vai? Vai. É o menino de Uauá. 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 É o menino de Uauá.